Música Fala pessoal, Márcio Viana na área, eu vou trazer aí pra vocês um sorteiozinho Que seja de um joguinho aí bem simples aí Bom, nos últimos dias aí eu tenho comprado alguns games pra mim E alguns games também pra vocês, onde eu comprei o Ice Divine Cybermancy E o Havagad, onde eles vieram com pacote Então eu tenho três aí de cada um, não, eu tenho dois de cada um Eu acho que é três de cada um, pra poder sortear pra vocês Eu vou tá fazendo esses sorteios aí, pra poder sortear esses jogos pra vocês Vocês não vão conhecer, eu vou sortear primeiro agora o Ice Divine Cybermancy Ele é basicamente aí parecido com Half-Life, mais ou menos assim, graficamente Ele, se eu não me engano, ele usa a Search Engine E não é um game expressivo, teve pouca divulgação Mas é um game de ação, é um FPS RPG Onde você, há pouco tempo agora teve o Syndicate Onde você poderia upar os seus poderes, upar a sua armadura e tal E ele é mais ou menos esse tipo aí, óbvio, que é um jogo antigo, um jogo de 2011 Mas eu vou deixar aí um trailer que eu achei dele aí Vou deixar rolando pra ver se vocês vão querer ou não E quem quiser vai poder tá participando desse sorteio aí Lembrando, uma coisa que eu vou deixar bem claro pra vocês Quem se inscrever no canal agora, eu não vou deixar participar Por quê? Porque todos os sorteios que eu faço no meu canal São pros meus inscritos fiéis Então, se você não acompanha o meu canal Se você não comenta nos meus vídeos Ou seja, no geral, se você não acompanha o meu canal Eu não vou deixar você participar Não fique bravo comigo Mas é assim que eu trato os meus inscritos Eu dou valor a quem acompanha o meu canal E é isso daí Não adianta se inscrever só pra ganhar um jogo Até porque vai ter pouca gente que vai querer ganhar esse jogo aí Mas eu vou tá sorteando aí Também vou sortear aí um GTA IV e um Killing Floor mais pra frente Mas é isso daí Vem um dinheirinho, a gente compra um joguinho aí Comprei agora o Spec Ops The Line pra brincar com o pessoal Tava barato E o celular está trocando Pronto, resolvi E é isso daí, pessoal Por favor, não se inscrevam no canal Só pra ganhar o jogo Porque eu não vou deixar participar Deixei isso bem claro Pra depois o nego não falar Que eu tô fazendo sorteio só pra Puta que pariu Eu não tô fazendo sorteio só pra ganhar inscritos É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês Então é isso daí Valeu e Fui Vou deixar aí o trailer aí Vou deixar aí o trailer aí pra vocês curtirem Se quiserem É só colocar no vídeo aí Comentar no vídeo aí Eu quero ganhar E se você for um inscrito fiel Pode tá participando É nóis que tá Valeu e Fui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.